Agora é tarde, eu me encontro rejeitado pelo sono Sentindo tudo de novo Um puto incômodo com o coração que bate Junto com a saudade me faz sentir medo Do que eu possa ser mais tarde É o tempo que não volta, passado que não muda Me deixando calado, implorando a sua ajuda Quero sorrir também, dormir sem pensar em nada Que porra eu já cansei de te enxergar através de lágrima Mágoa profunda sem cura nem saída Entre o sentimento pérfido, o ódio, a mentira, a traição E um dedo que convicto apontava Pra se lembrar mais tarde que também errava Trago o peso da culpa e o martelo pro julgamento Aqui um homem que optou na solidão e o sofrimento Tentando fugir e sem achar saída Mergulhou no mar dos sonhos Pra ver se conseguia sorrir e acreditar Que Deus tava lá pra te abrigar e na tempestade Não te deixar chorar ao ver sangrar o ferimento Que traz recordação pro que sentiu que é solidão Vem da mãe no caixão, me perdoa Se a alma que pega perdida no absurdo Eis aqui, só mais uma cria desse mundo sujo Que sabe que pensar, refletir É chorar ou se lembrar que o que ficou lá atrás Nunca vai voltar, me deixa longe pelo amor Desça a corda com aço Se não quiser ver um corpo amanhecendo pendurado De quem quis o perdão Mas nunca perdoou e num quarto escuro Sua própria execução sentenciou Quero tirar essa venda dos olhos e ao mesmo tempo não ver Pra não chorar a noite toda Tentando entender Com medo de sofrer Sofrendo por isso Cadê você? Não me deixa aqui sozinho Me dispor, me entender A metáfora, a vida Se o que se vê aqui Amanhã vira mentira Cansei de enxergar Como o seu ponto de vista Acreditar Que a saída tá na fé, tá na bíblia Que enterra O santo que se mata pela culpa e o sentimento Que ajuda é o mesmo que machuca e transforma o menino No nosso pensador que sem amor faz o mundo chorar sem sentido E eu queria aprender Viver sem sofrer Crescer sem você Morrer pra renascer e pra esquecer Que o pior Não foi o recomeço Foi entender A mim mesmo e vencer meu próprio medo E eu também acreditei Que o homem mudaria Também me perguntei Cadê a porra da saída Que se conquista com a dor Só se mantém com a dor Errou Quem pensou que o sofrimento acabou E o que você faria Se não sentisse medo As palavras Novem mais o exemplo Arrasta cadê você Que nessas horas não atira Nem mata Quer entender porque a tragédia Nasceu sem endereço Olha pro mundo e vê quantos Tão no desespero A espera Do sonho que alguém inventou Pra provar que Deus tá No teu medo moron Não me olhe assim Cadê sua compaixão? Me diz quanto ela vale Já que dinheiro é salvação Né não? Aí A solidão gera causa De tudo isso aqui Não me olhe assim Já que há